O chão do chão 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 Olha essa banda O chão do chão 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 do chão O 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 chão do chão do chão O chão do chão do chão O chão do chão O chão do chão do chão do chão O chão do chão do chão O chão do chão do chão Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, seu rondeiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Aquele salinho, baixinho, ó Ô, seu rondeiro, a gota serenha Grave serenha Bora, volta, bateu Vianete provedor, o melhor provedor da região Tá com a gente aí Ô, filho, dão égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro Puxa o fone, me esforra pro vaqueiro Fica o égua pra tocar, toca o seu rondeiro No Paredãozinho Forrazão Eita Forrazão E diferente não, estranho Toda maquejada deu ganho Diferente não, estranho Toda maquejada deu ganho Diga assim, olha que é diferente não Estranho Toda maquejada eu ganho Diferente, olha que é estranho Toda maquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha puxada é estranha Minha pegada é estranha, o boi vai rolar Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho Meu paridão é estranho, o médio é estranho O grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu parar Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, o meu carro é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode falar Alô tratador Alô tratador, oi aí Os cavalos que hoje tem maquejada eu vou sair pra ganhar Diferente não, estranho Estranho Toda maquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho Diferentão, estranho Vídeo CD, diferentão, estranho O moral da minha paga, o gerador de sucesso O paredão é estranho, o médio é estranho O gravo é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha No final de semana, ela deixa eu farrar Diferentão, estranho Toda vaqueirada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaqueirada eu ganho O vaqueiro é estranho, o meu carro é estranho Minha vida é estranho, quem quiser pode falar Alô, tratador, banha aí os cavalos Que hoje tem vaqueirada eu vou sair pra ganhar Diferentão, estranho Mas toda vaqueirada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaqueirada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaqueirada eu ganho Diferentão estranho Oh, não vai quebrar de alguém Bora, música do Vião Nasci na capital, criado no interior Novinho, chega o fim do todo Tudo por vaga e rata e porró de paredão Peguei chegando pra ganhar seu coração Agora é Cláudio, variedade, isso E nascido na capital e criado no interior Ei, novinha, chega o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Peguei chegando pra ganhar seu coração E nascido na capital e criado no interior Ei, novinha, chega o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Peguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Não vai não Esse paredão não vai comer não Esse cara todo não vai comer não Oh, beijo tá tudinho que não dá no meu paredão Não vai não Ele não vai não Oh, beijo tá tudinho que não dá no meu paredão Bora, Tarciso Turismo Bora, Tarciso Turismo E nascido na capital, criado no interior Ei, novinho chegou o filho do totô Doido por vaquejada e forró de paredão Peguei chegando pra ganhar seu coração E nascido na capital, criado no interior Ei, novinho chegou o filho do totô Doido por vaquejada e forró de paredão Peguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Putado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando, gado conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Putado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando, gado conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Meu matuto vai descendo com a norrinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Meu matuto vai descendo com a norrinha até o chão Oh, tem joutar do Diego e não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Dauna vai que verão Oh, tem joutar do Diego e não dá no meu paredão Oh não, ele não vai não Ah, tem joutar do Diego e não dá no meu paredão Faz isso certo a gente, alô meu compostor, vaga ali compostor Essa aqui é nossa, é cria do Nordeste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste E é cabra na peste, e é cabra na peste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste E é cabra na peste, e é Oh, tá pra oer no paredão Hoje cê cria do Nordeste, mas não vai forró Nunca foi maquejada, nunca viu boi no chão Nunca tomou tacana que não tem nó Nunca dançou forró, tocado no paredão Hoje cê cria do Nordeste, mas não vai forró Nunca foi maquejada, nunca viu boi no chão Nunca tomou tacana que não tem nó Nunca dançou forró, tocado no paredão Nunca passou aneio em noite de novembro Nunca caiu no poço pra tirar seu amor Não tomou nesse cru no curral da fazenda Não é cabra na peste, não é cabra na peste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste É cabra na peste, é cabra na peste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste É cabra na peste, chorou Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste Foi de cria do Nordeste, mas não vai forró Nunca foi maquejada, nunca viu boi no chão Nunca tomou tacana que não tem nó Nunca dançou forró, tocado no paredão Hoje cê cria do Nordeste, mas não vai forró Nunca foi maquejada, nunca viu boi no chão Nunca tomou tacana que não tem nó Nunca dançou forró, tocado no paredão Nunca passou aneio em noite de novembro Nunca caiu no poço pra tirar seu amor Não tomou leite cru no curral da fazenda Não é cabra na peste, não é cabra na peste Nascido no império Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste É cabra na peste, é cabra na peste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste É cabra na peste, é cabra na peste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste É cabra na peste, é cabra na peste Levanta a mão aí, cê cria do Nordeste É cabra na peste, que é Raul e Chão A Guedonza e porrozeiro, estoura aí Mais um atorado a gente aí Onde forró pra se dançar, tem que ser bem surringado Minha pegada, onde me encosta, ninguém vai ficar parado O som da minha pegada, onde o salão fica lotado A mulherada grita, cê forró de cabra, mas O forró pra se dançar, tem que ser bem surringado Na pegada, onde me encosta, ninguém vai ficar parado O som da minha pegada, onde o salão fica lotado A mulherada grita, cê forró de cabra, mas Eu vou acabar de ser, eu sou traz um aí Eu vou rodar de cabra, mas eu tô doido pra curtir O bota pra descer, faz mais um o de bar E na pegada, onde me encosta, hoje eu vou me acabar Forró pra se dançar, tem que ser bem surringado Na pegada, onde me encosta, ninguém vai ficar parado O som da minha pegada, onde o salão fica lotado A mulherada grita, cê forró de cabra, mas O forró pra se dançar, tem que ser bem surringado Na pegada, onde me encosta, ninguém vai ficar parado O som da minha pegada, onde o salão fica lotado A mulherada grita, cê forró de cabra, mas O bota pra descer, faz mais um o de bar É forró de cabra, mas eu tô doido pra curtir O bota pra descer, faz mais um o de bar Na pegada, onde me encosta, o bota pra descer É forró de cabra, mas eu tô doido pra curtir Pois bota pra descer, faz mais um o de bar E na pegada, onde me encosta, ninguém vai acabar Esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Vou tá logo pra ele, que a gente tá junto É mina de uma vez, com esse fruto Se falta com respeito e não dá atenção Há ele, vem correndo aqui pro meu colchão E você não contar, eu logo vou dizer Esse nosso segredinho, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor, eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Mas vê seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Vou tá logo pra ele, que a gente tá junto É mina de uma vez, com esse fruto E volta com respeito e não dá atenção Há ele, vem correndo aqui pro meu colchão E você não contar, eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Abra o jogo, acalou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração só se machucou Noite do meu lado Fique imaginado Mas como eu pude cair nessa falta de amor Oi, parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Foi parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acalou Abra o jogo, acalou Eu quis esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração só se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Dessa falta de amor Oi, parabéns pra você Que me fez entender Que é bom Minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Oi, parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Abra o jogo, acalou Abra o jogo, acalou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração só se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Dessa falta de amor Oh, parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Foi parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Música 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 Por certo, paizinho Pensando bem, você se interessa Mas a sua história não vai acabar bem Mas a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tá descarada Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Que foi divertido Me traí Cala a boca, pois eu estava ali Quando ele se Falando a lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu irei? Que grata Tudo bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar bem Mas a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tá descarada Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se Falou da lingerie E eu comprei pra ti Pronto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Como, como a culpa é minha Show Bora receber Parcer da gente aí Um abração Tão gostado Tão acompanhando Oi Beleza Tô pela marca, turbina Você só vem na vaqueirada Comprei uma marca, turbina Você só vem na vaqueirada Não é álcool, tem gasolina Ele é movido a fêmea e proteína Não é álcool, tem gasolina Ele é movido a fêmea e proteína Finalmente eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Vai na pista desfilando Aplausos com a plateia Arranca meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com a menina E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com a menina Rodando, rodando o copo do raqueiro A farra tá pesada no caminhão do raqueiro Rodando, rodando o copo do raqueiro Rodando, rodando o copo do raqueiro A farra tá pesada pegando de mateiro Rodando, rodando o copo do raqueiro A farra tá pesada no caminhão do raqueiro Comprei a máquina turbina Você só vê na maquinhada Comprei a máquina turbina Você só vê na maquinhada Não é álcool, tem gasolina Ele é morrido, a febre proteína Não é álcool, tem gasolina Ele é morrido, a febre proteína Finalmente eu encontrei O cavalo que abre na hora que eu preciso Vai da pista, descilando A prazo da plateia, arranca meu sorriso O vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminhão, comemora com a minha O vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminhão, comemora com a minha Vai na roda, roda, rodando o corpo do vaqueiro A farra tá pesada, é grande de mateiro Rodando, rodando o copo do raqueiro A farra tá pesada no caminhão do raqueiro Rodando, rodando o copo do raqueiro A farra tá pesada é grande divanteiro Rodando, rodando o copo do raqueiro A farra tá pesada no caminhão do raqueiro Mãezinha, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona É só eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu estou pensado ela me acalma O nome da minha nova namorada é Fara Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex Mãezinha, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona É só eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu estou pensado ela me acalma O nome da minha nova namorada é Fara Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Mãezinha, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou pensado ela me acalma O nome da minha nova namorada é Fara Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe, ô mãe Agora eu acertei a minha atual Melhor do que a ex, ô mãe Guarantjairo, meu amigo Juarez Marcando presença, cada bom Se passe dentro da gente Não me leve a mão, mas só de amor Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas só de amor E nunca mais irá bater na minha porta Arrogando o tempo vai girar Eu sei E vai e coloca tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Pra querer voltar E na estrada do arrependimento Vai chorar todo momento Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas só de amor Meu coração já tem um novo amor agora Então me leve a mão, mas só de amor E nunca mais irá bater na minha porta Não me leve a mão, mas só de amor Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas só de amor E nunca mais irá bater na minha porta Arrobando o tempo vai girar, eu sei E vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar, e lá estraga no arrependimento E vai chorar todo momento, eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mão, mas volte embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas volte embora E nunca mais irá bater na minha porta Não me leve a mão, mas volte embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas volte embora E nunca mais irá bater na minha porta Não me leve a mão, mas volte embora 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 Não me leve a mão, mas volte embora